Realmente eu não sabia nada, não conhecia nada. Foi um momento totalmente desavisado e eu percebi que isso realmente era importante para mim. Eu tinha mais ou menos, não sei se 15 ou 16 anos, estava matando aula, como de costume, da minha escola pública, em Pinheiros, chovendo. Resolvo entrar num cinema para me proteger e assisto a um filme que muda, acho que, toda a minha vida. Eu não tinha a mínima ideia do que estava vendo. Perdi meu pai quando eu tinha 8 anos. E tive uma infância, uma adolescência, acho que bem afetada, complexa. E eu vejo esse filme e eu percebo na tela tudo o que foi minha vida até aquele momento, uma vida em branco e preto, a solidão, a melancolia, assombrações, medos. E isso me ensina a importância da arte na vida. E eu acho que eu sempre digo que eu saio desse filme vendo a vida colorida. E aí, a partir desse momento, eu comecei, o cinema me pegou completamente. E até durante meus estudos de arquitetura, eu acho que não aprendi nada de arquitetura. Eu só sabia... Todos os meus trabalhos eram ligados ao cinema. Acho que depois de formado eu comecei a aprender um pouco sobre arquitetura. Acho que eu demorei 20 anos para começar a entender o que eu tinha que fazer. É uma angústia muito grande que você não... Às vezes você sabe fazer e não tem oportunidade de fazer. E às vezes tem oportunidade de fazer e não dá certo. E aí você vai ganhando experiência, vai ganhando experiência aos poucos. Em 1988, nós fizemos esse filme, esse longa-metragem, Fogo e Paixão. Acho que o filme foi um super fracasso. Perdi muito dinheiro. Realmente eu quebrei. E, ao mesmo tempo, o meu escritório, que estava no começo, talvez nos seus primeiros oito, dez anos, eu fiquei sem o escritório seis meses. Eu não botei o pé lá. Perdi todos os poucos clientes que eu tinha. E, depois de todo esse cataclismo, eu resolvo voltar para a arquitetura. Já totalmente focado. Esqueci completamente o cinema. Não queria nem ver nada de perto. E, quer dizer, trago alguma bagagem para a arquitetura do cinema. Aí, dois anos atrás, o nosso estúdio foi convidado para representar o Brasil na Bienal de Veneza. Aí eu resolvi voltar a filmar. Nós fizemos uma video-instalação na Bienal que eu coloquei dezesseis câmeras dentro de uma obra nossa, que era uma casa. O cliente foi escolhida porque o cliente deixou fazer isso. E filmamos aí o que acontecia com uma câmera fixa, sem censura. Às vezes, não acontecia nada. Às vezes, acontecia muita coisa. E aí, na Bienal, nós fazíamos uma grande parede preta e você olhava para um viewfinder e via o que estava acontecendo dentro da casa. De uma forma que a arquitetura não teria nenhuma importância. Depois dessa volta aí do cinema na minha vida, eu já fiz mais... E eu comecei, aos poucos, nos últimos 12 anos, a fazer um escritório de trabalho coletivo. Eu, pelo menos, não tenho, assim, problema de ego. Então, divido tudo com todo mundo. Se olhar todos os projetos do estúdio, sempre tem um coautor, sempre alguém divide comigo. Uma pessoa que chega lá, que te acrescenta 1% no seu trabalho, já é muita coisa, é 1% a mais. 2% lá, um pouquinho melhor, 10%. E, hoje em dia, acho que é tão colaborativo que, às vezes, eu perco nas discussões. Nos projetos, eu sou movido a dar prazer para as pessoas. Gosto de fazer coisas. Necessariamente, não é nem arquitetura, eu sou um fazedor. Adoro fotografia, adoro arte, adoro, sei lá, o tudo. Acho que é o prazer de fazer que eu espero nunca perder na vida. Tchau, tchau. Tchau.